Sem as eleições diretas, já! Um povo ansioso por contatos imediatos com a liberdade. Ulisses Guimarães, símbolo da luta por eleições livres. Mesmo apoiando o candidato indireto. Vocês estão convidados do povo brasileiro a assistirem à posse do futuro presidente da república. A profecia não se cumpriu. Tancredo morreria antes de tomar posse. Ulisses Guimarães! Ulisses votou pelo impeachment de Fernando Collor. Assinou a constituição. Acompanhou avanços e retrocessos no rumo da democracia. Mas foi voando entre nuvens negras que Ulisses desapareceu no mar. Político, sou caçador de nuvens. Já fui caçado por tempestades. 9 de outubro de 1970. Heranças dos anos de chumbo. A dívida colossal de obras faraônicas, como a transamazônica. 7 mil quilômetros rasgando a selva. Não bastava abrir estradas. Era preciso colonizar. Povoar a terra sem homens da Amazônia com os homens sem terras do Nordeste. O solo pobre, isolamento. A obra do século. Um imenso fracasso. E a estrada ganhou o apelido cruel, transamargura. Ele já derrubou mais de 20 milhões de árvores. Ajudou a exterminar os jequitibais centenários da Mata Atlântica. Este homem é Rainor Greco. Madeireiro capixaba. Considerado o maior destruidor de florestas do mundo. O senhor não se arrepende disso, não? Não. Por quê? Não deveria ser o meu fizer? Vou te parar. O senhor não se arrepende disso, não?